Então, existe uma classificação na Ayurveda que são quatro tipos de situações patológicas. A primeira é onde uma intervenção clínica facilmente vai retornar para a sua saúde. A segunda é onde, não tão facilmente, mas a chance no final do processo ela estar plenamente saudável é grande. A terceira é, mesmo com o processo muito bem realizado, de limpeza e rejuvenescimento e tal, a pessoa não vai ter o quadro dos dados dos tecidos reestabelecidos dentro do princípio de saúde total, mas vai estar uma saúde regulada, que é o caso do diabetes, em um certo sentido. E no quarto estágio é onde você não vai conseguir nem deixar ela à saúde saudável, mas você vai conseguir ver que ela padece menos em termos de sofrimento. Então, são casos terminais, onde a pessoa consegue ter mais saúde e consegue ter menos safrimento, mas ela não fica exatamente saudável, a não ser por intervenção do plano. Certo? Se você não acredita que está em qualquer forma do divino, entenda que existe uma química fisiológica humana que às vezes faz uns milagres, diz que a medicina fala o seguinte, eu não consigo fazer isso, mas aconteceu aí. Certo? Então, para a Ayurveda, em termos dentro da cultura york, como tudo é prana, o prana consegue resolver tudo. A questão é como fazer isso. Certo? E ontem eu falei um pouco dessa questão das cirurgias espirituais, etc. Que dentro da perspectiva do Ayurveda, é plenamente compreensível. O cara botou o prana para funcionar. Como ele conseguiu botar isso? A nossa medicina ainda não sabe o que fazer. Mas a nossa medicina há 100 anos atrás, quando é que o microscópio foi inventado? Eu acho que tem menos que isso. O ponto é, tem um monte de coisa que a nossa medicina consegue fazer hoje, não conseguia fazer antes. Então, isso não quer dizer só porque a nossa medicina já teve um desenvolvimento tecnológico bastante impressionante, que ela consegue regular o prana de uma maneira tão efetiva assim. Porque, vendo os outros vídeos de psicologia védica e tal, o prana emite em dimensões onde só um estado de relaxamento mental, de essa madre, permite que você acesse subdimensões da matéria. Mas a gente é um papo mais metafísico e não cabe tanto aqui agora.